Vem curtir a minha festa de aniversário comigo! Eu completei 11 anos e fiz uma festa de aniversário. Chamei muitos amigos, principalmente da igreja e da escola. O local da festa é muito legal e tem muitas coisas legais. Além dos games que você tá vendo, eles tinham outros jogos. Tinha uma quadra pequena de futebol onde meus amigos estavam jogando. Uma piscininha que agora só tinha ela, mas depois encheu bastante. Uma coisa que eu gostei bastante foi do Laser Tag. E o lugar era muito legal, olha como que tava o meu cabelo. Você sabe o que é Laser Tag? É tipo o Paintball, só que não é bolinha de tinta. É nesse lugar escuro e os tiros são de laser. Nessa hora tinha algumas pessoas jogando e eu tava lá no meio. Eu joguei, mas nessa hora eu não tava jogando. Pra jogar você tem que tá com coleta e eu tava sem. Chegou a hora de comer e era muita comida. Nessa hora tinha salgadinha e sanduíche. Mas depois tinha mais um monte de coisa. Meus amigos estavam um pouco tímidos pra ir na piscina, mas aqui acabou a timidez. Quem quisesse jogar sinuca também tinha. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte externa aqui, olha só. Aqui tem uma pequena quadra de futebol, society. Ali tem uma pequena quadra de vôlei de praia ou beach tênis, né? Vocês escolhem. E aqui atrás já tá acendendo as luzes aqui porque já tá passando as seis horas. Já passando seis horas da noite aqui. E aí que a parte de trás tem uma piscininha também. E a galera aqui também pode se reunir aqui. Tem umas mesas aqui também. E ali uma mesinha de bilhar. Ou sinuca, né? E aí, o que mais você gosta daqui? A festa foi no salão Top Fan Eventos. Que vocês viram aí que é bem grande. Uma palavra vez! Uma palavra vez pra você! O Raquel, tudo do mundo! Então vamos aqui! O Raquel! Não sei se eu falei pra vocês, mas tinha muita comida. Eu tô até pensando em fazer mais festas lá. O que vocês acham? Fica na cidade de Nova Odessa. Vocês iriam numa festa comigo lá? O aniversário foi até às sete da noite. Foi das três da tarde às sete da noite. E o povo queria ficar muito mais tempo. Eu quero saber o seguinte de você. Qual é a sua comida favorita de festa de aniversário? Eu não tenho uma comida assim favorita. Porque eu gosto de aniversário pra brincar. Mas quando tem sorvete é o que eu prefiro. Uma parte que a maioria não conhece, que é a parte aqui de cima. Que é tipo uma parte VIP aqui. Tá pra ver tudo. Eu sei que vocês também estão muito ansiosos pra ver meus presentes de aniversário. Então deixa o seu like pra eu fazer esse vídeo. Gente, eu já cheguei em casa. Tá todos os meus presentes aqui. E se vocês quiserem que eu mostre todos os meus presentes, já comenta aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante pra gente. Um beijo. Tchau! Tchau!